Rosa, é pra você esta valsinha que eu fiz pra aquele dia, quando vi o sol nascer. Lembrei que a sua dor foi por amor, e o seu calor foi que me fez viver. Depois você sorriu e a vida viu que o sorriso vale mais que a dor, vale mais que o próprio amor. Hoje eu sou a brisa, o riso, a rosa, a suca antiga tão amiga, sou sossego de luar. Trago agora a lir o verso, a prosa, minha paz pra lhe mostrar que até meu mundo é seu. Oh, rosa de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.